Estamos em abril, Semana Santa tá chegando. De repente você quer viajar num SUV tecnológico, econômico, confortável, né Fabi? Espaçoso, seguro e melhor. Esse carro tem o melhor custo-benefício do mercado, Raquel. Essa semana nós estamos com 10 mil reais de desconto nessa unidade. É o último carro de pronta entrega, essa EX maravilhosa branca. A gente tá falando de 10 mil reais de desconto, é muito desconto, né Raquel? Que descontão, né? Isso é um desconto, é praticamente um presente. Agora, de repente você quer viajar numa New Tucson, quer o seu sonho ter uma New Tucson. Tem condições especiais também, Fabi? Temos também. Pra quem não conhece, esse SUV maravilhoso, ele é um .6 turbo, 177 cavalos de potência, teto solar, panorâmico, oiter bags. E é maravilhoso, né? Super espaçoso, principalmente pra você que tem família. Nós temos uma condição maravilhosa também, você vai levar esse carro em placado e PVA de cortesia. E a gente aqui, Raquel, não perde nenhuma condição. Pode vir com o seu seminovo que a gente vai pagar a melhor avaliação. Se precisar de desconto, vai ter o melhor desconto. Aqui você sai de carro zero. Que coisa maravilhosa, Fabi! Sua viagem fica ainda melhor se você for de Hyundai. Venha pra Hyundai Caoa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!